A deputada estadual Kit Lima do Cidadania participou nesta terça-feira, dia 5, da abertura da Semana Municipal de Proteção Animal na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Kit Lima foi convidada para palestrar sobre os desafios e conquistas da proteção animal em Sergipe. A parlamentar sergipana falou da troca de experiências no evento, além de apresentar projetos de sua autoria que visam a defesa animal. Um debate lindo, com pessoas ativistas do Brasil todo, renomadas, para falar de suas experiências, o que acontece em seus estados, o que a gente conseguiu em Sergipe, para unir esforços e a gente avançar cada vez mais. Quero agradecer o convite, o reconhecimento do meu trabalho lá em Sergipe, e a gente está aqui lutando pelos nossos animais, lutando por toda a forma de vida. Lembrando que em Sergipe a gente teve uma grande vitória, que todos aqui gostaram muito e querem trazer para os seus estados, que foi a primeira delegacia especializada. E a gente vai vir com muitas mais vitórias, por fim deles. Ao final do evento, a deputada estadual recebeu uma moção de aplausos, promovida pelo vereador de Niterói, Leandro Portugal, do PV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.